Bem-vindos! No vídeo de hoje estamos mergulhando na atualização mais recente do MX Linux 23.3. Se você já usa o MX 23, pode estar se perguntando se precisa reinstalar tudo. Boas notícias! Todas as atualizações estão disponíveis através dos canais regulares. Mas vamos ver o que há de novo e melhorado no MX 23.3. Em primeiro lugar, o MX 23.3 é construído na base do Debian Bucormen 12.5. Isso significa que inclui todas as atualizações mais recentes dos repositórios Debian e MX Linux. Você está obtendo uma base sólida com as correções e melhorias mais recentes. Uma das atualizações dignas de nota é que os pacotes essenciais de compilação agora estão incluídos na Enzo. Isso é ótimo para aqueles que precisam compilar drivers, mas não tem conexão com a internet. Na verdade, esse recurso foi introduzido no MX 23.2, mas é tão importante que vale a pena mencioná-lo novamente. Então, se você precisar, está lá. Para aqueles que estão configurando um novo sistema, há atualizações úteis no modo OEM do instalador. Agora você pode selecionar o idioma do sistema preferido antes de iniciar a configuração do usuário. Isso torna o processo de instalação mais fácil de usar, especialmente para quem não fala inglês. Este recurso também é configurado por padrão na versão para Raspberry Pi. MX 23 inclui PipWire 1.0 com versão 1.0.4 disponível no repositório de testes. Embora o PipWire não seja padrão no Debian, o MX Linux o inclui para melhor manuseio de áudio e vídeo. O manual foi atualizado e agora está dividido em pacotes específicos para cada idioma. Isso significa que você pode obter a documentação no idioma de sua preferência, tornando-a mais fácil de entender e usar. Além disso, a ferramenta MX Locale agora inclui uma função para remover todos os pacotes manuais, exceto o idioma padrão atual do sistema. Uma nova opção de compactação ZSTD foi adicionada ao recurso de remasterização ao vivo do sistema Antix Live. Isso pode ajudar na criação de ISOs ao vivo remasterizados compactados com mais eficiência. Embora o MX Linux use principalmente Sysnet, o MX 23 tornou o system utilizável no sistema ativo de uma forma básica. Você pode habilitá-lo usando o código de inicialização. Pode haver alguns erros de desmontagem no desligamento, mas o sistema de arquivos deve ser lido somente nesse momento, portanto não deve causar problemas. Muitos idiomas receberam atualizações, melhorando a localização geral e tornando o MX Linux mais acessível para usuários em todo o mundo. Todas as ISOs padrão do MX Linux, incluindo o XFCE, KDE e Flukbox foram atualizadas para os últimos KERNEL 6.1.9. A versão de suporte avançado de hardware agora usa o KERNEL 6.8.9. Essas atualizações garantem melhor compatibilidade e desempenho de hardware. Por último, a versão do MX Linux para Raspberry Pi também foi atualizado. Agora inclui o pacote mais recente dos repositórios MX e RPiOS, trazendo todas as melhorias e correções para usuários do Raspberry Pi. Então, para recapitular, o MX 23.3 traz uma série de atualizações e melhorias, tornando o sistema mais robusto, fácil de usar e atualizado. Esteja você instalando do zero ou atualizando a partir de uma instalação existente do MX 23, você se beneficiará dos recursos e aprimoramentos mais recentes. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e nos vemos no próximo.